MÍDIA GOLS A narração é da rádio Talksport, da Inglaterra. E like em inglês significa gostei, então deixa o seu aqui. O jogo aconteceu no estádio Velodrome, em Marsella, Eurocopa 2016, na França. 0x0 até que aos 27 minutos do segundo tempo, falta pro inglês team. Falta daquelas apetitosas, pertinho da área, só encaixar o chute e meter no ângulo. Então o narrador inglês, sabendo disso, claro, falou Harry Kane na bola. Bota o Harry Kane lá. Só que não foi ele não quem bateu. Preste atenção, ó. Magnificent strike into the top left-hand corner of the net. The Russian players walk away dejectedly. It is a magnificent goal from Dier. On his competitive debut, he scored the winner in Berlin. Has he just scored the winner in Marseille? To give England a perfect start against Russia in Euro 2016. Kane with the step over, and Dier has lared it over the wall into the top left-hand corner. England won, Russia nil. Dier, Dier, scores, Dier. Sentiu a emoção do inglês? Futebol é mesmo de arrepiar só, né? Que existe aquela velha máxima. O jogo só acaba quando termina. O árbitro italiano, Nicola Rizzoli, não havia apitado o fim do jogo até que, aos 47 minutos... Tchan, 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 tchan... O narrador inglês bem que avisou. England have to concentrate, have to stand firm here. A Inglaterra tem que se concentrar, tem que se manter fora daí, fora da linha do perigo. Não ouviram a voz da experiência e o que aconteceu? Gol da Rússia. O nome dele é Berezutski. 1x1 no placar, fim de jogo. A Inglaterra, que estava com a faca e o queijo na mão, perdeu a oportunidade de ganhar pela primeira vez em um jogo de estreia na Eurocopa em nove participações. Foi abusar da sorte? Se deu mal. Mas tem muito, muito mais Eurocopa por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Tá vendo o cardzinho no ângulo? Você clica aqui e vai ver o vídeo que eu preparei com uma narração em francês da estreia da França contra a Romênia 2x1. De arrepiar também tá demais. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, sugestões também, são bem-vindas. E qual time vai ganhar essa Euro 2016 na sua opinião? Escreva aqui nos comentários. Por hoje é só pessoal, tchau, fui!